Eu tô bem vivendo sem um arreão Da caridade de quem me detesta Sua canceira tá cheia errados Suas ideias não correspondem aos fatos Mas o século não para Eu vejo o futuro existindo o passado Vejo luz e gigantes novidades Mas o século não para Não para Não para Não para Eu não tenho nada pra tudo morar As vezes meus dias são de para em para Procura na goleira num banheiro Eu não tenho nada pra tudo morar Eu não tenho nada pra tudo morar Pra frente de frio, da vez da ameaça Pra chegar nos escorrem, matar o correio E assim nós tomamos para brasileiros Me chamam de ladrão, se mexer pra banheiro Me chamam de ladrão, se mexer pra banheiro Me chamam de ladrão, se mexer pra banheiro Cuidado se mexer pra banheiro Cuidado se mexer pra banheiro Cuidado se mexer pra banheiro Sua canceira tá cheia errados Suas ideias não correspondem aos fatos Mas o século não para Eu creio de um fortuna repetindo o passado Vejo um museu de grandes novidades Mas o tempo não para Não para Saudação, se mexer pra banheiro Cuidado se mexer pra banheiro Conceira pra banheiro Sou caro, sou barraache Ganhou claro Tove things Enquire entre 20 paculos L Popel antigo Osthe andbb твоigkeit Amém. Agora para falar sobre o tempo, eu quero chamar Bia Provasi. Eu vivo uma geração sem expoentes. Uma geração de estrelas cadentes que sequer se sustentaram no céu para darmos suas quedas em um espetáculo celestial. Uma geração de trevas, ofuscada pelas luzes eletrificadas que explodem retinas. A minha geração ficou no meio do caminho entre as que foi e a que talvez virá. Virá? Nem sexo, drogas e rock'n'roll nem açaí com o Guaraná. Uma geração com Big Mac que veste tudo com a canaia e te consegue domicílio que venceu na frente da TV. Eu não sei da internet o tanto que ela sabe de mim, nem li tantos livros assim. Vivo entre o passado e o futuro a semente estéreo de uma geração imprensada em cima do muro. E eu aqui deslocada, sem estourar numa block, sem entender nada de rock, achando que a minha vida é um pit stop. Onde é que isso tudo vai parar? Sei lá. Acho que a minha geração perdeu a hora, rapa. Tava dormindo e não ouviu o despertador tocar. Acordou meio-dia no meio da vida, na casa dos pais, achando que viveram ou morrer. O outro pais é uma geração que não dá poema. Não rima nem arrebata. Não abra nem morde. Jamais daria um luivo. E nem consegue arrancar suspiros ou suspender respirações. Sendo fruto de uma geração que não representa nada. Nem a minha própria geração eu sou capaz de representar. Eu vivo na contramão de uma geração que não tem fluxo pra lugar algum. Então como é que eu posso dar em algum lugar? Não, meu bem. Eu não quero acordar. Me deixe dormir até meio-dia, no meio da vida, na casa dos pais, achando que viveram ou morrer, então não faz. Eu desliguei o despertador. Então, faça o favor. Não me acorde, meu bem. A minha geração dorme de olhos abertos. Mas eu, meu bem, eu só quero sonhar. Me deixe sonhar que nesse meio do caminho, eu ao menos sou pedra. E não terra pisada como o resto da estrada. Enlla mas o resto da estrada no meio do mundo, Não para. Não para, não para. Myôngtinya Souhara. Via Provasi Arnaldo Brandão Joel, Joel